Rogério, o tema hoje é descanso para a sua alma e hoje você fica quieto no seu cantinho que ninguém vai hoje, ninguém vai, porque o texto é vinte. Então você fica quieto aí, né? Aguarde aí que nós vamos chegar até você. Mateus 11, 28 a 30, nós vamos falar aqui sobre a questão do descanso para a sua alma. Então nós temos aqui Mateus 11, 28 a 30, fala assim, vinde a mim, por isso que eu falei que não vai, tá vendo? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, ninguém no universo tem autoridade e competência para fazer esse convite. Você está sendo convidado para um encontro e uma experiência em Cristo. Esse convite não é discutir sobre Cristo, mas para um encontro com Cristo. Não é religião, não é moralidade, não é rito religioso, não é caridade, não é misticismo, não é legalismo, não é fuga da realidade. É um encontro com aquele que é a vida, a paz, a alegria e salvação. Aleluia! Então não confunda com nenhuma dessas coisas que foram citadas aqui. Pegue só o final aqui, que aí tudo vai bem. Então ao invés de você estar indo, vinde. Vinde a mim e aí você vai encontrar a porta que é Jesus. É tremendo, né, Guerra, esse convite, interessante isso, dizendo, olha, não existe nada na Terra, não existe ninguém que possa fazer esse tipo de convite para todos nós. Sim, com certeza. De você vir a Cristo e poder experimentar, sabe, esse refrigério e principalmente descanso para a nossa alma. E hoje é o que as pessoas mais estão buscando, é essa paz, esse descanso, esse refrigério. E muitas vezes nós somos confundidos por muitas vozes, não é? Faz isso, faz aquilo outro. E hoje as pessoas estão buscando isso, não é? Estão buscando isso. E sempre tem alguém que sugere alguma coisa, não é? Para você ser feliz, não é? Então são coisas. E aqui, nossa, a palavra de Deus, né, ele apresenta, a palavra de Deus, perdão, apresenta alguém. E é alguém que pode trazer isso, não é? E é o único convite que a pessoa vai e ele fica definitivo, né? É verdade. E os outros convites, você vai, volta, não é, decepciona ou qualquer coisa, não. Você vai, você vai ficar definitivo, porque ele está te levando para a eternidade. Amém. Não é? Então ele é definitivo, não é? Então vinde e fique, não é? Nós temos aqui, esse convite é dirigido a todos indistintamente. Esse convite é aberto a todos que estão cansados e sobrecarregados. Com o peso do pecado ou o peso do legalismo, né? São duas coisas que podem acontecer na vida da pessoa. Esse convite não é discutir sobre Cristo, mas para um encontro com Cristo. É um encontro com aquele que é a vida, paz, alegria e salvação. Não é isso? Então, primeira coisa é vinde. É tomar uma decisão. Realmente, agora, eu tomei posição. Eu vou a Cristo. É. Não é? Isso aí entra em uma posição de coração. Porque a semente tem que gerar dentro de você. E muitas vezes você está na indecisão. A pessoa pode estar até dentro da igreja. Pode estar até frequentando. Mas muitas vezes o coração dela não gerou a semente. Quando Jesus fala, vinde a mim, ele fala assim, larga tudo e vinde a mim. Larga coisas que estão te atrapalhando. Sabe? É você realmente perder. Quer adquirir, perde. Perder as coisas que estão para trás e adquirir a vida eterna em Jesus. Então, esse vídeo aí é um convite definitivo. Também. Não é para você chegar lá e falar, ah, eu vim hoje, amanhã eu volto. Não. Eu vim e fico. Tomar a decisão realmente certa e entregar aos pés do Senhor aquilo que está pesando os seus ombros. Amém. Que são os fardos pesados. É verdade. Agora temos aqui uma participação. Bom dia, pastores. A paz. Eu peço um conselho. Eu fui chamado para subir em uma liderança na igreja, mas o meu coração não está tranquilo. Porque tem outro irmão também querendo a liderança também. Deus abençoe vocês. O DD31. Ok. Meu irmão, talvez muitas pessoas desejam o cargo ou a função. Não vamos usar a palavra cargo, né? Mas a função. Agora, se você foi chamado, se você foi convidado, como nós estamos falando aqui sobre um convite, alguém que está exercendo uma função de autoridade, não é? Na igreja e chama você para assumir e você, na realidade, entende que é Deus usando a pessoa do seu líder para você assumir essa função. Então, meu irmão, ore, consulte o Senhor e vai firme. Agora, o que você não pode é permitir que gere essa instabilidade de segurança no seu coração só porque tem outras pessoas querendo, não é? Tem tantas pessoas querendo. Nesses anos todos, a clínica da aula vai completar 15 anos agora em agosto desse ano, 2017. Então, em 2002 foi acontecer a primeira clínica da aula. E nessa caminhada, tantas pessoas já quiseram assumir o meu lugar, já quiseram tomar a clínica da alma, já... Ixi, não é? Enfim, mas não adianta. É algo que Deus estabeleceu, Deus confirmou. Então, é aí que vem o descansar, né? Então, você tem que ir a Cristo descansar nele, né? E ele que vai te capacitar, te dar estratégias, né? Então, não te preocupa se tem pessoas, talvez, até mais qualificadas que você, que gostaria de estar desempenhando, talvez, a função que você foi convidado para assumir e, de repente, o teu líder não tem essa visão. O teu líder tem a visão que é você, a pessoa. Então, vá, não é? Tranquilo, descanse, busque o Senhor nesse sentido e vai desempenho como se fosse para o Senhor, não para o teu líder, nem também para provar para as outras pessoas, mas é para o Senhor que você vai fazer, ok? É isso que a gente tem que entender, né, Guerra? Com certeza. Dessa perspectiva. Entender que, senão, ele vai acabar entrando com o sentimento de disputa. Isso não é bom, entendeu? Isso não é salutar. Então, você vai fazer o quê? Você vai entrar, como o pastor Rogério falou aqui, com essa consciência, que ele enxergou em você um potencial. Não importa o seu olhar, o outro é mais capaz, mas ele enxergou em você. Como Jesus chamou os doze, ele enxergou neles que seriam pescadores de alma. Então, não importa o que era, se era pescador ou que cada um era lá importante, é o que Jesus enxergou nele. Então, tira isso da mente e siga em frente e vai liderar o que está sendo colocado nas suas mãos, que vai dar tudo certinho, em nome de Jesus. Vamos para o outro tópico aí. Nós temos aqui experiência com Cristo, não é? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Há milhares e milhares de pessoas que são controladas pelo pecado. Vivem sob a opressão do medo, do vício e do pecado. Muitas vezes uma pergunta que as pessoas fazem é assim, será que eu mereço? Não é pelo que fez? A Bíblia fala que Deus lança para as costas dele, para ele não lembrar, porque ele é onisciente, onipresente, então ele lança para não lembrar dos nossos pecados. E nós, não temos que ficar lembrando. Se já veio o perdão, Deus perdoou, então não precisa de você ficar lembrando. E todos, 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 sem exceção, Deus olha para todos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E não existe pecado maior do que o outro, não. O pecado existe, há consequências, mas pecado é tudo igual. As consequências que costumam ser maiores, mas o pecado é igual. Então, normalmente a pessoa fala, mas será que eu mereço? Eu fiz isso e tal? Mera, se Deus olhou e acha que você merece, quem sou eu para julgar? É verdade. Quem são as pessoas para julgar? Nunca. Não é? Cabe só a Deus e Deus olhou para você, teve misericórdia e te resgatou, meu querido. Não precisa de mais nada e não precisa de ter dúvida, não. Deixa isso gerar no seu coração. Agora, uma coisa que é a questão do cansado e sobrecarregado. Muitas vezes a pessoa cansa da vida que ele está levando, mas ele não sabe como sair disso. É o cansaço do pecado. Do pecado. E aí, muitas vezes a clínica ajuda a pessoa já nesse sentido, que nós vamos direcionar a pessoa a entender e compreender por que ela chegou naquela posição e por que aquele peso chegou sobre os ombros dela. Aí a gente vai auxiliar a pessoa. Então, nesse caso, desse cansaço sobrecarregado, ele precisa de ser acompanhado. Exatamente. Porque ele já chegou num ponto que, por si mesmo, ele não vai ter condições de sair dessa situação que ele está. Uma é aquilo que o pecado gera na vida das pessoas, que é esse cansaço. E a segunda coisa é a questão do fardo que o pecado gera na vida das pessoas. E aí vem o quê? A sobrecarga, o sobrecarregado. E aí, por isso que nós temos muitas pessoas que vão ficando pelo meio do caminho. Agora, vale ressaltar aqui que, infelizmente, dentro das nossas igrejas existem muitas pessoas assim. Conhece o Senhor, um dia entregaram as suas vidas para Cristo, mas a vida da prática, seja do pecado, vai fazendo o quê? Que a pessoa se torna, então, sobrecarregada, não é? E por isso que esse texto, que eu acho assim, é um texto maravilhoso, não é? O Senhor Jesus está fazendo um convite. Vinde a mim. Não está convidando, venha para a Lagoinha, venha para o grupo, venha para a célula, venha... Não é, é para Jesus. Por isso que eu tenho esse entendimento no meu coração, desde o início do ministério, que o Ministério Clínico da Alma, ele foi chamado para apresentar Jesus para esses que estão sentindo cansados, sobrecarregados. Nós não estamos trabalhando para que as pessoas venham ao ministério e fiquem dependentes do ministério, ou talvez daquela pessoa que ministrou, atendeu, ou o Pastor Guerra, Rogério, Rogarim, e todos os demais que trabalham e compõem esse ministério. Ou seja, a função do Ministério Clínico da Alma é apontar para esses cansados, sobrecarregados, feridos, machucados. Jesus que tem esse poder. Agora, o Senhor está nos usando apenas como ferramentas, como instrumentos para que? Ajudar as pessoas, em meio àquilo que elas estão vivendo, a enxergar Jesus. Esse é o propósito. Então, assim, estou sobrecarregado, não consigo enxergar uma válvula de escape, uma ajuda, um socorro, uma libertação. Então, o propósito para o Ministério Clínico da Alma é ajudar essas pessoas e apontar para Jesus. Por quê? Porque nós não queremos ser muletas para as pessoas. Qualquer probleminha que acontece lá, já foi atendida no Ministério. Por favor, telefone do Pastor Rogério, eu estou passando uma situação delicada, como é que eu resolvo? Você já vai saber como resolver, ou pelo menos saber quem pode resolver o seu problema. Entende como que é diferente de você criar uma dependência ou codependência nas pessoas, para as pessoas terem a clínica da alma ou a pessoa do fulano, da fulana, para ser o instrumento de cura. Não, o instrumento de cura é Jesus. Nós somos apenas instrumentos, ferramentas nas mãos daquele que tem o poder de aliviar a carga e o todo poder. Então, eu creio que, assim, poucas palavras deu para entender qual é o propósito do Ministério Clínico da Alma. Nós não queremos ser muleta para ninguém. Nós queremos, sim, ser instrumentos para ajudar as pessoas para enxergar quem? O autor e consumador de todas as coisas. Estou certo ou estou errado? Oh, está certíssimo. Certíssimo. Com certeza. É uma questão aqui ainda dentro desse contexto, que muitas vezes as pessoas até estão nos assistindo. Talvez elas estão desanimadas por conta desse peso. Fala assim, ah, nada dá certo na minha vida, eu desanimei e senta e fica em casa, entra para o quarto e, olha, não desanima não. Desanima não, que tem jeito para você. Bem. Tem jeito. Jesus tem resposta para todas as coisas. Eu estou falando com você aí, talvez está nos assistindo aqui, está aí, parou hoje, falou, chega, desanimei e não vou fazer mais nada. Meu filho, vira a página e comece uma nova história na sua vida. É. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.